Você nem viu aquela placa? Valeu pela carona aí, velho O que aconteceu aí, cara? Eu achei que o cara tava caindo aqui, mano Caralho, três caras pra sustentar um, velho Caralho, meu, o caminhão tá flutuando, cara Vai dar prazer, vai dar prazer Não vou morrer não, cara Tá, velho, que que esses caras tão fazendo? É uma suma aqui no chão, velho Caralho, o cara tá ali rezando essa porra Não, cara, eu não sou não, cara Ó a polícia, ó a polícia aí, ó Ó a polícia, cuidado aí, polícia, tem bug aqui Tem muito jogo nesse bug Aí, depois de 32 horas ali de reanimação Aí, porra Aí, porra Caralho, que tanto carro, velho Aí, porra Aí, porra Aí, porra Aí, porra O que? Trabalhando o que? Rapaz, eu tô querendo fazer dinheiro sem ter que fazer nada Porra, mano Porra Tem ideia do que? Ei, essa porra O que? Que isso aqui, velho Tem um cara branco aqui, velho É, me dá Caramba, tem um cara branco leite aqui, velho Só que eu tenho Eu tenho Eu tenho 100 reais de cada para pagar cirurgia Você tem o quê? De lingo Ah tá, pode crer 100 reais de cada para pagar cirurgia Tem um cara branco aí para botar uma pele nova Eu preciso de 100 aí Com 100 ônibus para a missão Comprar essa Você quer 100 reais, cara Calma aí, que eu vou te ajudar Eu não consigo ver Calma aí, estão me prendendo aqui nesse canto Desgraçado Aê, ó 100 pila aí para te ajudar Obrigado, cara Que Deus te abençoe Tem alguns ganhos aí Demorou, cara Te abençoe, cara Que? É você que me atropelou, né, velho Eu não sabia que você iria levar a mão É você que fez eu ser quase preso, cara Eu tô quase pelo esse lado desse mundo aqui Permanentemente, cara Eu acho que você me deve um dinheiro, hein, cara Devo? Sim, você quebrou meu carro Eu tô quase comprando um A118 Então, você me deve 4.100 reais, cara Foi o meu prejuízo Olha Olá 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 Eu acho que você deve me pagar, cara Ah, é? Aí Pago 30 Para quem mata esse chinês aí, ó Esse chinês aí quase fez eu ser preso, cara 30k? 30 real, pô Tu acha que ele vale 30k? Seu Tulaça Seu Tulaça Só porque eu enfio o dedo sempre no teu cu Você lobou a boina do seu sex, seu Tulaça Comprei Vou pegar esse chinês e eu puxar ele pelos cabelos e fazer ele paga a onda Caralho, eu fui pedir desculpa pra você, eu desci ando no meu óbito Desculpa, cara Não tem nenhum fogo, cara Só de aula de ajuda aí Rapaz, se mais você me pagar o que você me deve Se não, quando você tiver seu carro, eu vou te quebrar ele tudo, velho Aí Pescada da dinheira Opa 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 O que tá? O seu amigo Que eu também Eu acho que eu tenho que pagar pra ele Você tem que pagar pra mim, cara Você quebrou meu carro Não, eu nem bati no seu carro, tá louco? Você bateu sim, cara Eu quero meus 4100 de prejuízos que eu tive Vim pedir desculpa na moral pra ele Você sabe que eu não sou desse tipo de companheiro Eu vou pegar esse cabelo seu ainda, você vai ver Deixa eu ver o que que tem Táxi O taxista, taxista O seu chinês filó da puta, olha aí O chinês O chinês O chinês Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo Como é que joga de FedEx, cara? Tá Vai aparecer Eu Acho que ele sabe que vai aparecer pra onde você vai E daí você vai Você vai pro chinês e entrega a carta, tá? Mas já É tipo, entrar no caminhão já tem que aparecer ou aparece depois? Já aparece já já, mas Beleza então E aí Caralho Tchau 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 Tchau